E a chamada de Jesus para nós é as coisas velhas, as coisas antigas, aquilo que você já viveu, já passou, já passou. Eis que tudo se fez novo. A gente não pode mudar o que a gente já passou. A gente não pode mudar o passado. A gente tem que aceitar ele. E o texto diz, já passou. E quando fala já passou aqui, está dizendo que você lançar no esquecimento. Com você não ficar sofrendo pelo passado. As coisas velhas já passaram. As coisas antigas já passaram na sua vida. Então é você se desvencilhar do seu passado. Se você quiser viver uma nova história em Cristo, você quiser ser uma nova criatura, você precisa desvencilhar do seu passado. Então quando a gente recebe o Senhor Jesus, muitas vezes a gente estava preso em muitas coisas. Preso em relacionamentos, preso em situações de pecado, preso na mentira, preso no adultério, preso na prostituição, preso no vício. A gente estava preso na ganância, preso em tantas coisas. Quando você recebe o Senhor Jesus, você passa a ser uma nova criatura. Ele está te propondo uma nova vida. Ele está te propondo uma nova história. Então as coisas velhas já passaram. Quando você agora desvencilha do passado, você começa a viver em novidade de vida.